Há um engano perigoso varrendo as igrejas. A igreja está tentando modernizar seus serviços em um esforço para atrair os jovens. Eles estão tentando transformar a igreja do Deus vivo em uma espécie de clube de dança mundano para que os fiéis possam ver que a adoração é divertida e relevante. O mundanismo, a sensualidade e a música estão fermentando a espiritualidade e a piedade das igrejas. Mal podemos acreditar no que vamos ver agora. Já vimos muitas coisas chocantes em igrejas, mas a igreja batista americana de fato superou a todas as bizarrices. Mas antes, precisamos lembrar de um acontecimento. Todo internauta que navega no mundo evangélico já deve ter visto o vídeo de duas jovens dançando em frente ao altar de uma igreja. A igreja onde as jovens estão dançando é lá nos Estados Unidos. Mas você sabia que esse tipo de dança desencadeou para que outras igrejas também adotassem isso em seus cultos? Nesse caso, aconteceu nesta igreja, a famosa Igreja Batista Americana. Num dia especial, uma música da cerimônia da igreja encheu toda a congregação. Muitas pessoas reunidas para uma festa. Era o momento da apresentação da dança litúrgica. Aqui vemos o reverendo que é muito amado pelos fiéis. E ele, é claro, posando para uma sessão de fotos. Nessa mesma igreja que outrora se apresentaram a dança bem comportada, resolveram levar a dança para outro nível. É mais uma vez para mais um dia de culto com a presença de uma cerimônia de dança litúrgica, que o fez a igreja encher de fiéis. Muitas pessoas bem vestidas para a festa que prometiam uma performance jamais visto. Acredite se quiser, mas essa é a dança dentro da igreja. A jovem não identificada aparece no vídeo com roupa curta e dançando de forma sensual. Fieis ficaram chocados ao ver a cena dessa jovem dançando nessa igreja evangélica de roupa colada ao corpo. Realmente isso é decepcionante para quem viu a dança. Perceba que até crianças participava desse evento. Ela, bem à vontade, realiza contorções sensuais e passos de dança pelo corredor principal e ao redor do altar. Seria essa apresentação uma total profanação desse lugar considerado sagrado? Essa dança é totalmente inapropriada para ser realizada em um ambiente que se diz igreja. Ela está dançando sensualmente, se mostrando no altar. É, realmente isso é um verdadeiro show de pernas ao ar. Olha o varão aí com o olho vidrado na menina para não perder nenhum movimento. Isso vai aumentar a fé dele ou esculhambar mais? Segundo fontes, a jovem dançou no funeral de sua avó, um costume que os americanos têm em dançar nos funerais. É, os irmãos que foram neste evento devem ter sentido maravilhado diante desse espetáculo. Afinal, não é todo dia que a igreja promove isso. Qualquer religioso, seja católico ou evangélico que olha, percebe que isso trata de pura dança erótica, com essas aberturas de pernas. A jovem vai executando sua dança sensual para dezenas de milhares de pessoas, incluindo casais. Isso só pode gerar indignação mesmo. Quem vê isso não consegue sentir nada de Deus indo em um ambiente que se diz religioso. Não há nada nessa dança que nos leve a contemplar ou glorificar a Deus. Bem-vindo ao futuro, é o que podem dizer ao ver imagem como essa. Isso é o que alguns imaginam para os nossos jovens. Mas, infelizmente, agindo assim, não está preparando nossa juventude para viver em comunhão com os anjos no céu, no mundo vindouro. Isso é prepará-los para se tornarem parte do mundo. Todas essas imagens grotescas mostradas e classificadas como dança para Jesus e executadas dentro da casa de Deus, revela que estes estão zombando do Deus do céu ao trazer tudo isso para dentro da igreja. É como as pessoas respondem, com gritos de alegria e aplausos. Se não incutirmos em nossos filhos um senso de valores morais, se não moldarmos um caráter puro em suas vidas para prepará-los para o céu, colheremos as mais amargas censuras de nossos filhos no dia do juízo final. Tchau. 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 Tchau.